Oi viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou da Meridianos Tour e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre intercâmbios. Intercâmbio consiste em cursos realizados no exterior, normalmente cursos de idiomas. A grande vantagem é estar inserido completamente na cultura local, estar lendo e ouvindo a todo instante a língua escolhida. Porém, além dessa modalidade, também existem outras, que vão exigir outros tipos de vista, como, por exemplo, intercâmbio de trabalho, de trabalho voluntário, de au pair, entre vários outros. Também existem cursos universitários e de high school, mas em todos eles o grande foco é adquirir conhecimentos sobre a cultura e a língua local. Os intercâmbios podem ter duração de uma semana, duas, até anos e anos, o que torna acessível a boa parte das pessoas, além das diversas modalidades, que também facilitam esse acesso. A grande novidade é que agora a Meridianos Tour também oferece seu catálogo de serviços, os intercâmbios, além de todos os outros que já oferecemos antes, como voos, hospedagens, ingressos, seguro-viagem, aluguel de carros. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre intercâmbios. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo para a gente. Eu vou estar deixando aqui ao lado dois vídeos. Um eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.